Olá, revendedor, tudo bem? Todo mundo sabe que todo posto completo está abastecido com a nossa melhor linha de combustível. Para contar um pouquinho dos benefícios dos combustíveis Ipiranga para você, revendedor, e para os nossos clientes, trouxemos o nosso especialista de combustíveis, Ricardo França, e a especialista de gasolina, Luciane. Sejam muito bem-vindos! Obrigado, Ricardo. Deu um prazer estar aqui para compartilhar informações com toda a nossa equipe para garantir sempre o melhor para os nossos revendedores e clientes. Obrigada, Ricardo. Obrigada, revendedor. Essa é uma oportunidade para vocês conhecerem um pouco mais das nossas gasolinas aditivadas e tê-las nos seus postos. É isso aí. E eu já vou começar perguntando, qual é a diferença entre a DT Clean, a Octa Pro e a gasolina original, Ricardo? A gasolina original Ipiranga passa por um rigoroso controle da qualidade antes de chegar ao veículo do cliente. Ela é testada, assim como todos os combustíveis, mais de mil vezes por dia pelo programa da qualidade Ipiranga. Já a DT Clean é a nossa gasolina aditivada. Ela contém um pacote de aditivos de alta tecnologia, resultado de muito tempo de pesquisa e desenvolvimento por parte da Ipiranga. Além de detergentes e dispersantes, possui em sua fórmula uma tecnologia chamada de Friction Modifier, que permite a redução do atrito entre as peças do motor, fornecendo proteção e vindo a longa ao veículo, e eficiência energética. Com a DT Clean, o consumidor mantém o veículo como novo, motor mais limpo e mais eficiente, menos gastos com manutenção e roda mais com menos combustível, gerando menos emissões de gases poluentes. Resumindo, é tudo de bom. Vale a pena. Beleza, França. Mas qual a diferença entre essas gasolinas? Tanto a gasolina original como a DT Clean possuem 27% de etanol anidro na sua composição e octanagem de 93 octanas. Mas, quando o assunto é octanagem, a Ipiranga pensou lá na frente. Desenvolveu a OctaPro com 103 octanas. Além dos benefícios detergentes e dispersantes, possuem, na sua formulação, atributos que melhoram a dirigibilidade do veículo, deixando-o mais seguro e elevam a performance do motor, garantindo mais torque nas acelerações. Luciane, por que operar com a nossa linha de combustíveis aditivados é um bom negócio para os nossos revendedores? Ótima pergunta, Ricardo. Investir em combustíveis aditivados é um excelente negócio para o revendedor. Quanto maior for a participação destes combustíveis no mix do posto, maior é o potencial de incremento de margem e melhora a rentabilidade para o negócio. Isso porque a qualidade superior da DT Clean, OctaPro e Handimax atrai o perfil de consumidor que é apaixonado pelo seu carro, pela sua moto, pelo seu caminhão. Cliente inteligente passa no posto completo e pede o combustível mais completo para o seu veículo. Quais argumentos os VIPs devem utilizar para oferecer as vantagens dos nossos combustíveis e conquistar os nossos clientes? Ricardo, é simples. A equipe só precisa falar a verdade. A DT Clean, por exemplo, é uma gasolina incrível, pois ela limpa o motor, evitando a formação de resíduos e melhorando a performance do veículo. E com tudo em ordem, temos uma economia de combustível e ela é superior a 4%, testado e chancelado. Cliente, a sua máquina merece DT Clean. Rodar mais com menos, só com DT Clean. Ah, e se for uma moto esportiva que parou na sua ilha, então não tenha dúvida, ofereça a OctaPro. Incrível, Luciane! Economia e limpeza do motor, é tudo isso junto? Pois é. O uso constante de DT Clean deixa o motor como novo, prolongando a vida útil dele. E com a economia de combustível, emitimos menos poluentes para o meio ambiente. Nossa, Luciane! Essa DT Clean é campeã mesmo, hein? Isso aí! São benefícios para o cliente que farão toda a diferença na oferta. É um cuidado que reúne atributos que mantêm o veículo em perfeito funcionamento. Mas, além da gasolina aditivada, nós também temos o nosso Diesel S10 Handmaxx, que oferece mais economia para o seu motor. Agora, Ricardo, conta para a gente, por que o Handmaxx é mais eficaz? Handmaxx é o Diesel S10 aditivado de alta performance da Ipiranga. Isso porque apresenta uma economia comprovada. Aumenta a vida útil do motor, garantindo a proteção e limpeza para todo o sistema de alimentação do veículo. Desde o tanque até os bicos injetores. Reduz os custos de manutenção, atuando na diminuição de formação de depósitos, o que minimiza o entupimento dos filtros e a recorrência de manutenção. E, ainda, contribui para a redução das emissões nocivas ao meio ambiente. Ricardo e Luciane, muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade de dividir com todos a experiência que é trabalhar com os combustíveis da Ipiranga. Um abraço a todos. Obrigada, revendedor. Continue usando o DT Clean e aumentando o mix do seu posto. Mais rentabilidade para o seu negócio. Pessoal, vamos ficando por aqui. Utilizem estas informações para surpreender os clientes na hora de ofertar o que há de mais completo em combustível e aumentar a rentabilidade do seu posto. Até a próxima! Tchau!